hoje é o último programa de 2014 que vem a 2015 e que a gente tenha muita saúde para realizar todos os nossos desejos vamos lá vai começar tá todo mundo animado hoje? todo mundo de branco, talito, vamos gravar então Rede da Fama com Edson e Hudson vai ser muito legal e vamos nessa e vai galera coração, solta a voz, bate na palma da mão e vai galera coração, diz que sim pra emoção a galera tá e fica todo mundo animado, a festa começou, ninguém vai ficar parado a música no ar, o clima contagia, o show é pra você liberar a energia e aqui tá bom demais, todo mundo no invadido Bem-vindos! Tudo bem? Oi! Bem-vindos! Beijo, lindos, um beijo! Vamos que vamos! Taca a lepalmar com o velho Vou chamar aqui o nosso convidado, vem pra cá, bebo! Bem-vindo! Que poder é esse desejo Onde nós chegamos Queria ter que você fizer parte da minha loucura No calo, na rua, na areia, no mar Emociona mesmo A primeira vez que estiveram aqui Queria falar que eu sou fãzão desse cara Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Eu vou até, eu sinto que vocês viram em todos os vídeos Hoje é um dia muito importante Cada um deles, eu tenho desejo Mas muito, muita atenção E hoje eu preciso de cuidado de vocês Que não é uma votação feliz Eu estava me sentindo, eu vou te ajudar A senhora hoje tá mais bonita Do que da última vez que eu vi a senhora Faz tempinho sim Tá muito bonita, viu? Vai com Deus, tá? Igual aquilo que ela fez pra você Minha irmã falou assim Pede e bota pra senhora Ela falou, gente, bota na Eliana Muito legal, essa foi a final do Fenômenos do YouTube Dona Eva levou 50 mil reais Espero que vocês tenham gostado Um feliz ano pra nós Pensamento positivo e vamos com tudo Beijo, beijo na família Papé, querida, um beijo pra vocês Vamos com Deus Vocês foram ótimos, viu? Beijo, beijo pra vocês E aí, a paz com você Uma aventura toda madrugada Senhora marcada Muita saúde Principal Obrigada por tudo Obrigada Tá calefada Tá calefada Música